Olá pessoal, hoje é dia de mais um unboxing. Vamos a isso? Primeiro é A Letra Encarnada, também conhecido por A Letra Escarlate de Nathaniel Hawthorne. Ok, eu não consigo dizer o nome, o apelido deste escritor. Este livro foi traduzido pelo Fernando Pessoa e esta edição foi editada por Richard Zenit e publicada pela Cereal V. É um livro que eu já estava de olho há bastante tempo. O que é A Letra Escarlate? A Letra Escarlate é um símbolo que as mulheres adultas tinham que usar. E é sobre isso que fala, é sobre uma mulher que tem a Letra Escarlate, ou a Letra Encarnada, tatuada, que fala este livro. É um livro que eu tenho muita curiosidade, é um clássico e acho que vale a pena. Depois do unboxing, um livrinho do Book Repository, que é... Chego atrasada, Up and Wagon, The Girl on the Train, mas acho que ainda vou a tempo. Eu tinha comprado, como disse no último Book Haul, eu já tinha comprado, tinha tentado comprar no Awesome Books. E depois ainda andei a ver pessoas que estavam a vender o livro em português em segunda mão, mas o preço que as pessoas estavam a pedir eram praticamente e quase a mesma coisa do que comprar esta versão no Book Depository e eu acabei por optar por comprar esta versão. É a versão de bolso, eu gosto de livro de bolso, por isso está perfeito para mim. E venho com este marcador de livros, que desta vez vem direito. Yei! Recebi também, eu não vos vou mostrar a frente do envelope, porque tem a minha morada e a morada de quem me enviou, mais uns marcadores de livros super fofos, que eu encomendei. Feitos também por uma portuguesa. Agora eles vêm com um bocadinho de descartão para virem direitos. Quem faz estes marcadores é a Marta. E, que é, The Power Babes Collection. Vou cortar aqui a linha. Vou ter um giro o envelope. Cheio de coisas muito Halloween. E, aqui dentro estão os marcadores de livros. Something wicked this way come. Ai não, estou a rasgar. Não! Tenho um pouco jeito para estas coisas. O primeiro que aparece é... O Lubisomem. Oh, tão giro. Have a howling good time. E o segundo é... A múmia. I'm just too wrapped up in meow cells. Oh, tá giro. O que será? A coelho Frankenstein. Carrots, nuts and bolts. Franken Bunny. O ursinho fantasma. I'm here for the bus. Muito giro. Eu vou deixar o link para a loja dela. Na descrição. O primeiro livro foi enviado pela chefia da editora. E foi um prémio por ter lido... Por ter leu mais páginas durante a M.L. Brown. Foi uma surpresa. Eu não estava nada à espera de poder ganhar um livro só por ter lido mais. E o livro é o quarto... Quarto 341. Do Andréa Neves Braga. Parece-me ser tipo... O thriller. Portanto, sou capaz de vir a gostar. E depois, tenho aqui mais umas coisinhas que chegaram do... Do que depositarem. Mais um marcadorzinho de livro. Este é... The Lottery and Other Stories, de Shirley Jackson. Shirley Jackson é uma autora que escreveu bastantes livros de horror. Ou suspense. Como queiram chamar. Este é um livro de contos. Ela é uma referência para vários autores, incluindo o Stephen King. Aliás, ele dedicou o livro Fire Starter à Shirley Jackson. Por isso mesmo, estou curiosa para ler os livros dela. Outro livrinho também do livro de depository. Shirley Jackson é uma das obras mais conhecidas dela. Parece-me bem. Ah, tão giro. Este... É um marcador de livros que anunciou o novo site do Book Depository. Por cá, está muito giro. E por último... Algo que eu estava à espera já há bastante tempo. Então... Vou não quero abrir. Ana, este traz dois marcadores. E é... O terceiro volume de Harrow County, a banda desenhada, do Colin Bunn e Tyler Crook. Este é o volume 3, chama-se Snake Doctor. E a arte é espetacular. Eu adoro a arte desta banda desenhada. Gosto tanto que... O quarto volume só sai daqui a... Cento e tal dias e eu já fiz a pré-reserva do quarto volume. Já leram algum destes livros? Digam-me nos comentários. E... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.